Pelo olhar, ah Fé assim, tá bom? Vamo que sinal Tudo direitinho, assim, ó Digidão, ah, digidão, ah, digidão Eiii Vai Vamo lá, vai, vai E aí? Shake your body, baby, só pra mim Tô ficando crazy, faz assim Tô vendo que aprendeu direitinho Tipo assim E aí? Jute pongo louca, louca, desce Tá ficando crazy, faz assim Mira que aprende ter direitinho Tipo assim Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Bola, rebola, 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 rebola Dá-lhe aí, mueve esa nalga só pra mim Uma coisa crazy, sou assim Déjame aprender, baby, teach me E se aí I need you to focus, watch me throw it back So much body, you want it so bad If I let you taste, just know this ain't no race With the stamina, you better show that Do what I want, it don't matter what you say Baja, downtown, ooh la la la, oh la Ride out my way so they know that I don't play If you ain't moving, then you're standing my way Bola he, bola he, bola, bola, bola Bola he, bola, bola, bola Bola he, bola, bola Bola he, bola, bola Fiesta de barrio gastando la suela, como se baila en la favela Real nunca telenovela, Ferrari y juguete que vuelan Siempre caliente nunca frio, como carnavales de rio Diamantes dan escalofrío, arroba J Balvin dale click al bio Ave Maria, pastel calor, tienes agua fría Soy testigo de tu grosería, lo malo de ti es que no eres mía Refrescame como cerveza fría Doe más probadores tu heladerías Hoy vamos a hacer lo que antes no querías Payado un ton es que yo bajaría Bolaje, 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 bolaje Bolaje, 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 bola Bola, 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 bola Bola, 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 bola eh Bola Jé 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 Bola J Obrigado.